Olá minha gente de Ducuruí Região, vamos começar o nosso TJ Regional desta quarta-feira destacando Polícia prende acusados de execução na 31 de março Começa hoje o Festival Junino nas escadarias da Santo Antônio Criança internada no Regional precisa de leito com urgência Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar Começa hoje o Festival Junino nas escadarias da Santo Antônio Paco Martins tem mais informações Olá a todos que nos acompanham, olha só, os últimos ajustes estão sendo feitos aqui na escadaria da Santo Antônio Porque daqui a pouquinho começa o Festival Junino 2022 Após dois anos de pandemia, o retorno promete É por isso que a gente vai conversar agora com o meu amigo Jean Porque está todo mundo nessa expectativa muito positiva E realmente nós teremos um festival brilhante esse ano, não é isso Jean? Os grupos juninos estavam com seis Na verdade, lá em 2020, quando o primeiro ano que não houve o Festival Junino Eles ficaram muito tristes, todo mundo achava que a pandemia seria um negócio rápido E que a gente poderia realizar em 2020 Não realizou em 2021 Nós fizemos ainda só de forma em lives Também não tem o contato com o público E agora sim, a gente fazendo de verdade, fazendo de forma presencial O público pode vir Vocês vão gostar muito do que os grupos juninos prepararam para vocês E vão gostar muito do que vocês vão encontrar aqui Porque a gente está fazendo essa decoração com muito carinho Estamos trazendo novidades na decoração Teremos muitas bandas de Itucuruí tocando Teremos bandas de fora tocando também Para poder animar todos os finais de semana Então vai ser muito importante vocês virem para poder contemplar esse retorno E hoje começa nas escadarias Hoje com apresentações especiais dos grupos das escolas E amanhã Boibumbá, depois Folclóricos, Parafolclóricos e as intermunicipais no domingo Ou seja, nós teremos então cinco noites de apresentações Para que as pessoas possam estar de fato aproveitando E tem apresentações para todos os gostos Tem apresentação para todos os gostos Tem muita comida, barracas Tem os nossos amigos ambulantes que durante todo o mês de junho Andaram com a gente no circuito Juninos E foi muito bom Esse retorno, o próprio circuito nunca deu tanta gente Tantos ambulantes inclusive E a população abraçou Foi muito bom já o retorno do circuito Juninos E a gente espera que o festival que começa hoje Tenha o mesmo sucesso que o circuito obteve E a gente aproveita esse momento para reforçar o convite Afinal de contas são muitas apresentações E o público de Itucuruí deve dar uma passada aqui Prestigiar esse evento que é o grande retorno, né? Isso, é o grande retorno E a sociedade Itucuruí só tem a ganhar Tendo em vista que quando a cultura se movimenta A economia local também se movimenta, né? Nós temos o pessoal vendendo roupa O pessoal do salão cortando cabelo Temos o pessoal do supermercado vendendo os alimentos Para os ambulantes poderem vender as suas comidas típicas Toda uma cadeia produtiva Que a gente consegue contemplar com o evento Quando a cultura se movimenta Então eu quero convidar todos vocês Quero também aproveitar e agradecer ao prefeito Alexandre E ao vice-jair por essa oportunidade De ter me dado para conduzir a cultura Neste momento de retorno fora da pandemia Jean, muito obrigado pela sua participação aqui conosco E é isso, todos convidados a estarem presentes aqui Daqui a pouquinho Porque o festival começa hoje E vai até no domingo Então tem festa para todo mundo, né? A gente aguarda você por aqui Familiares de uma criança internada No Hospital Regional de Itucruí Reclama a demora na liberação de leito Vitória Sofia do Nascimento De apenas três meses Segue aqui no Hospital Regional de Itucruí Desde ontem Aguardando por uma internação De acordo com os familiares Ela apresentou problemas de pneumonia E agora já teria apresentado Um outro problema intestinal Desesperados Eles resolveram pedir ajuda à imprensa Para tentar resolver o problema Paco, a criança passou mal sábado A partir das 19h para 20h Aí levaram para a UPA Minha filha levou para a UPA Ficou internada Quando foi ontem, às 16h Estava aguardando leito Para vir para cá para o Regional Às 16h Transferiram ela para cá De ambulância A gente tinha leito Aí chegaram Deixaram ela no corredor Ela passou a noite com a criança No corredor Até esse horário Agora que a gente vai dar 10h da manhã E nada de leito para a criança E não falam nada Estava com suspeito de pneumonia Lá na UPA Agora já descobriram Outro problema intestinal na criança A criança tem 3 meses de vida De 3 para 4 meses E aí está jogada no corredor E não dão solução nenhuma para a criança Aí mais tarde vão vir com o negócio de nota A nota não vai resolver problema nenhum não O cara é que atenda a criança Eles trouxeram ela para cá Por que não deixaram ela na UPA mesmo? Aí trouxeram para casa A gente tinha leito Aí agora chega aí Até agora Tu já imaginou das 16h de ontem Até agora esse horário Sem leito no corredor E não é só a minha filha É nós Já que ele não Tem outras pessoas lá Que estão da mesma situação Outras mães com as crianças lá Que dormiram no corredor Com as crianças Eles tem que tomar uma solução Para isso aí O que vocês querem nesse momento É que tanto ela Quanto as outras crianças Os outros pacientes Sejam atendidos Quanto ela Como as outras pessoas Que estão no corredor As outras mães com as crianças Que dormiram no corredor Junto com elas Que sejam atendidas Elas vieram para cá Atrás de atendimento E aí tem Seu Lorival Diz que não pôde Entrar no hospital E pede Que o leito Seja liberado Para a sua neta A gente não pode Procurar o hospital Não pode entrar lá Mas a gente está vendo Que está desde ontem Às 16h no corredor Não pode entrar lá Para falar com ninguém Outro amigo lá Vem falar para me procurar Assistência social Se ela veio de lá da UPA Encaminhada para cá Para o leito Agora chega e não tem leito Dormi a noite No corredor com a criança Está estranha Essa história aí Está entendendo Essa é a minha indignação Com esse pessoal aí Nós entramos em contato Com a direção Do hospital regional De Tucuruí E fomos informados Que os leitos Estavam todos ocupados Devido à grande demanda Da região Mas que a criança Estava sendo medicada E agora já está Em um leito Sendo acompanhada Pela equipe médica A UNOPAR Realiza a cerimônia Do jaleco Com as turmas De fisioterapia Nutrição Enfermagem E farmácia A cerimônia Reuniu centenas De alunos Dos cursos De fisioterapia Farmácia Enfermagem E nutrição Da Universidade UNOPAR O contentamento Em viver esse momento Tão especial Estava estampado No rosto De cada um Dos presentes Esse momento Representa Muita alegria É Um sentimento De conquista Que a UNOPAR Tem proporcionado Para a gente Em Itucuruí Porque não é Um curso Que antes A gente tinha Fácil acesso E hoje Nós temos O livre acesso Para estar cursando O curso Que realmente A gente gosta Que é o curso Que realmente Eu sonhei Fazer Que foi fisioterapia E graças A UNOPAR Hoje eu estou Tendo a oportunidade Para ela A cerimônia Do jaleco É um passo Muito importante E uma forma De incentivar A continuar Na vida acadêmica Um passo Muito importante No qual nós Fazemos o juramento Para estar dando O pontapé inicial Do nosso curso Que hoje Foi a cerimônia Do jaleco Um momento De muitas emoções De grandes pensamentos Grandes lembranças Que veio à mente Porque hoje Nós estamos dando Mais um passo Na nossa carreira profissional Jéssica Rodrigues Está cursando nutrição E se sente realizada Com esse momento especial Compartilhado com a família E com o corpo docente Da Universidade UNOPAR É um momento Assim De grande importância Não só para a gente Como para todos Que estão aqui presentes Familiares Amigos Ela sabe Que a cerimônia Do jaleco É o aumento Da responsabilidade Afinal Mais um grande passo Foi dado Rumo A realização Profissional A expectativa Agora é de responsabilidade Cumprir aquilo Que está sendo Proposto Para a gente Formar profissionais Para atuar Tanto na vida familiar Como na comunidade Lana está cursando Farmácia E foi responsável Pelo juramento Da turma Ela aguarda Por este momento Desde o início Do curso Desde o início Do curso Eu esperei muito Por esse momento A cerimônia do jaleco É um momento Muito importante Em qualquer Estudante Da área de saúde O gerente de marketing Ressalta que esse É o momento único Na vida dos acadêmicos E dos seus familiares Depois de dois anos Estar voltando Com o cerimonial Do jaleco Tudo por conta Da pandemia A gente estava Travado Nesses dois anos Mas graças a Deus A gente retornamos Com esse evento Que é um diferencial Na vida De todos os alunos Dos familiares Dos pais Que são as pessoas Que patrocinam O curso Rosângela Lopes É coordenadora Da Unopar E diz que esse É um dia muito especial Para os alunos Para os pais E também Para a universidade Sim, muito especial Tanto para a Unopar Como para os alunos A realização Da cerimônia Do jaleco Onde os acadêmicos Dos cursos Da saúde Podem estar Vestindo a sua Capa de super-heróis Onde eles vão Assumir o compromisso Com a sua profissão Isso é muito bom Para eles Porque existe A responsabilidade Com a comunidade Que é sempre O que a gente Visualiza Em torno De uma formação De nível superior E a frente da Unopar A gente sempre espera Que os alunos participem Que os alunos Se sintam entusiasmados Com as suas profissões E se capacitem Para atuar profissionalmente Para o município De Itupuruí E para a região Com a cerimônia Do jaleco Os alunos Avançam ainda mais Rumo à realização De seus sonhos Puxa responsabilidade Porque o nível superior Eu falo que Ninguém faz nível superior Para estudar com a prova A gente faz Para assumir um compromisso Com a comunidade Para ser profissionais Dotados de habilidades E competências E exercer a profissão Com o compromisso E a ética Que exige Todos os cursos De graduação Que são ofertados Pela Unopar Mas também Os cursos da saúde Porque a gente Está ofertando Agora Formando quase Uma turma De fisioterapia E a gente tem O curso de nutrição O curso de enfermagem O curso de enfermagem O curso de farmácia Então a gente tem Vários cursos Administração Ciências contábeis Serviço social E a gente sempre busca Essa questão Da ética E do compromisso Com a sociedade A gente está Com nossos vestibulares Aberto Para novas turmas Que vão iniciar Agora em agosto A gente tem O nosso diferencial Sempre com preço Bem acessível Que cabe no bolso De todo mundo É só visitar O nosso polo Procurar um de nossos consultores Que você será Bem atendido Sempre com O nosso diferencial Que é o Unopar Ela é um diferencial Aqui E claro que É uma ótima oportunidade As aulas começam Em agosto A escolher Ver direitinho Qual curso quer fazer E já dá início A vida acadêmica Com certeza As aulas estão previstas Para iniciar Na primeira semana De agosto Mas a nossa inscrição Já começou lá em maio Então o aluno Que pretende iniciar Uma graduação Ele tem que correr O quanto antes Para que agosto Tenha tudo certinho Para ele iniciar O curso de uma vez Polícia prende Três pessoas Em Tucuruí Duas são acusadas De envolvimento No homicídio Que ocorreu Na 31 de março Olá a todos Que nos acompanham Pois essas três prisões Foram efetuadas Nas últimas 24 horas Uma delas Aconteceu ali Na altura da barragem De Tucuruí Onde houve um confronto Com a polícia Uma pessoa acabou Ficando ferida Foi preso E segue No hospital regional Em tratamento Mas de lá Já deve sair direto Para o presídio Foi o que informou O segundo tenente Wilson Júnior E ainda nós tivemos A prisão Das duas pessoas Dois homicidas Que ceifaram a vida De um jovem Na avenida 31 de março O caso Estava sendo acompanhado Investigado pela polícia Mas agora está Completamente elucidado Inclusive com a apreensão Da arma de fogo Usada num crime Como explica O segundo tenente Da polícia militar Wilson Júnior A continuidade da operação Que se anunciou Segunda-feira É uma atuação Mais contundente Da polícia militar Da polícia civil E demais órgãos De segurança pública No combate à criminalidade E resposta A essa quantidade De homicídios Que tiveram No final de semana Que foi uma situação Atípica Nós conseguimos Efetuar a prisão De um vulgo Chamada Alcunha Cafu Que é um criminoso De alta periculosidade Nós recebemos A informação Que ele estaria transitando Do Breu Branco Para Tucuruí Foi feita uma barreira Foi feita a interceptação Quando ele verificou A presença da polícia militar Ele pulou do mototáxi Que ele estava Atirando na polícia E correu para o mato Aí teve a troca de tiro Não conseguimos pegar ele Porque ele conseguiu Se evadir ainda Mas recebemos a informação Posteriormente Que ele foi atendido Ele foi encontrado No meio da estrada Alvejado por dois disparos De armas de fogo No confronto que ele teve Com a polícia militar Ele foi prestado socorro Ele está nesse momento No regional Passando por tratamento Mas já foi decretada A prisão preventiva dele Pelo juiz da comarca Tendo em vista Que ele é homicida De um adolescente No mês passado Lá no bairro Liberdade Então volta a falar É um criminoso De alta periculosidade Que entrou em confronto Com a polícia militar Foi alvejado Está no regional Mas já está decretada A prisão preventiva Está sendo feito lá A custódia dele Assim que ele terminar O tratamento Ele vai ser encaminhado Para o sistema prisional Que um criminoso Dessa alta periculosidade Não tem como estar No meio da sociedade Paco Ou seja A hora que ele sair de lá Já vai ser encaminhado Direto para o centro Regional de recuperação Justamente Ele está sendo feito Está sendo feita A custódia dele Pela polícia militar Provavelmente também A polícia penal Vai estar fazendo Esse acompanhamento E assim que ele for liberado Pela ala médica Ele vai ser encaminhado Para o sistema prisional Porque já está decretada A prisão preventiva dele Pelo juiz da comarca A polícia conseguiu Elucidar também Um crime ocorrido Durante o final de semana Na avenida 31 de março As duas pessoas Envolvidas na ação criminosa Foram presas E a arma usada Para aceifar a vida Da vítima Foi apreendida Uma resposta 100% Uma resposta para a sociedade Conseguimos elucidar O crime da 31 de março A polícia militar Conseguiu fazer a prisão Do condutor da motocicleta Utilizada lá no momento do crime Conseguimos recuperar com ele A arma de fogo 38 Utilizado também no crime E o outro Que fez o disparo Da arma de fogo Ele se entregou Para a polícia civil Então os dois criminosos Que participaram Dessa ação criminosa Eles foram presos A arma recuperada Então é mais uma resposta Para a sociedade E vamos continuar Com essas operações Porque já está sendo feito Também pelo serviço De inteligência da polícia militar E pelos investigadores Da polícia civil Levantamento de outros criminosos Que estão na cidade E em breve também Serão presos e encaminhados Para a delegacia Para os procedimentos cabíveis O tenente ressalta Que os crimes Que ocorreram Durante o final de semana Foram atípicos Mas que a polícia Vem trabalhando Dioturnamente Para dar respostas A sociedade Como mencionado Foi um final de semana Atípico Nós viemos reduzindo O índice de criminalidade Mês após mês Aqui nesse ano Mas infelizmente Nesse final de semana Fugiu totalmente da regra Mas a polícia militar Juntamente com os demais Órgãos de segurança pública Não vai admitir isso Na nossa cidade Somamos esforços E fomos para cima E conseguimos aí Trazer excelentes resultados Resultados exitosos E vamos continuar nessa pegada Para trazer mais resposta ainda E manter a normalidade A tranquilidade Que sempre houve Aqui na cidade de Tucuruí Assim encerramos a edição de hoje De nosso TJ Regional Agradeço a você O carinho E a audiência E a toda a nossa equipe Pelo maravilhoso trabalho No dia de hoje Amanhã tem mais Uma boa noite a todos vocês E até lá Se Deus permitir